Estamos retornando com o programa Velha Nova Friburgo e hoje nossa convidada Beatriz Barroso da Silva e hoje a gente está falando sobre um cônigo que a gente, é muito difícil imaginar que no passado tinha aquelas propriedades agrícolas, que seu pai era um dos produtores rurais. Só para vocês terem uma ideia, gente, aqui é uma reunião da família, um piquenique na Fazenda do Cônigo. Aí você está falando especificamente, Beatriz, da Fazenda do Cônigo? Da Fazenda do Cônigo, esse prédio está lá até hoje. E olha só... Engraçado, Janaina, é que você está dizendo que você tem certeza que é do Aloysio? Sim. Tem, tem. Porque o Aloysio... Tem que mesmo construir um prédio ali ao lado e tem a vista dessa casa. O Aloysio nem imagina que aquilo ali pertenceu a um parente dele. Vamos falar daqui a pouco, eu só queria mostrar, olha só, gente, está vendo essa foto aqui com o carro de boi? É no centro da cidade, eu não sei se... É na praça. É na praça, não sei se as pessoas vão ver, mas atrás a gente vê o fórum da cidade. Então vocês imaginem uma exposição de produtos agrícolas com carro de boi passando no centro da cidade. Que velha Nova Friburgo, hein? Verdade. Que cidade foi essa? Outro dia o Juca estava falando aqui, até eu tinha esquecido, Juca, você comentou que quando, no campo do Friburguense, quando foi para inaugurar, me parece, que papai emprestou as esteiras de Itacoara para cercar, porque não tinha... Acho que não tinha... Não tinha ainda o muro, em 1954. Não tinha o muro. E essas esteiras foi daí, porque ele fez o morro queimado na praça. Então ele cercou uma extensão grande com esteiras. E essas esteiras eram feitas lá em casa com Itacoara. Então chegavam caminhões de Itacoara, que vinham aí de outras regiões, para fazer as esteiras lá na minha casa. Inclusive, Beatriz, a Itacoara é um produto nativo de Friburgo. Porque a gente usa o bambu, mas o bambu não é nativo do Brasil. O bambu foi trazido pelos portugueses, das suas possessões coloniais na China. Ele não é nativo. A Itacoara, sim, ela é nativa. Você estava falando comigo, no intervalo, sobre a família que você queria mencionar. Família Silveira. Família Silveira. Foi interessante as coisas... Deus é que escreve o nosso destino e tudo mais. Eu vendo o Face, eu vi uma reunião da família Silveira. Aí até você fala que você conhece a fazenda. Acho que a fazenda Pinheiros. Ah, Conceição do Pinheiro. É. Você comenta aqui que conhecia. E aí eu... Eu fiz um programa sobre essa fazenda. É, esse eu não vi. Então, eu vendo essa foto e falando sobre a família Silveira, eu coloquei lá. Você pode ver ainda. Ai, que pena. Eu não soube porque eu sou neta de Diolinda. Ah, sei. Porque fizeram um encontro nessa fazenda. Nessa fazenda. De Diolinda Turler. De Diolinda Silveira, que é a minha avó. Eu disse que ela era a minha avó. Então, uma pessoa da família Silveira respondeu a mim, sabe? Que queria me conhecer e tal, que gostaria de saber mais sobre a família e tal. E ele, através disso, ele me liga. Ih, que legal. Ele é Silveira. E a minha avó, Diolinda, era Silveira. Então, nós temos uma ligação muito grande com a família. Ele é o primeiro tenente do exército. Ele estava servindo em São Paulo, mas mora em Campo Grande. E o avô dele... Ah, você está falando do Marcelo? Marcelo. Ah, conheço ele. Conhece? É, conheço. Pois é. Então, minha filha... Ele vem sempre a Friburgo. Nós temos batido muitos papos da noite. Ah, ele é muito gentil. E fez conta, ele vem a Friburgo. É, ele ficou de vir agora para os 200 anos. Ah, mas eu acho que ele vem antes. Ele é muito amigo da minha sobrinha. É. Ele é muito simpático. É, ele é o meu tenente do exército. Assim como José Pires Barroso, seu pai, foi talvez uma das figuras mais importantes da história do Cônigo, José Silva da Silveira foi um dos grandes proprietários do Cônigo também. É, José Silva da Silveira, ele comprou a nossa casa. Essa casa nossa da Vargem Grande. Ah, é? Depois ele foi morar lá. Ah, então... Mas voltando aqui para o Silveira, que eu fiquei assim apaixonada pelo Marcelo. É, ele adora história também, né? Pelo interesse dele. Você não imagina a árvore que ele tem. É, eu sei. Sabe? Ele já está na família Silveira, já está até o meu bichineto já está lá. Ele está fazendo a dele e está fazendo no final a do Barroso, né? Ele faz com a minha sobrinha também, o Cantelmo. É, o Cantelmo. Porque ele tem Cantelmo. Então aqui, eu até trouxe isso aqui para você ver, o que veio de Portugal, né? Manuel Antônio da Silveira. Ele nasceu na prainha e foi casada com Vitorina Joaquina de Jesus, que era da Ilha da Madeira. Ah, sim. Aí eles tiveram 16 filhos e entre os filhos está o João, que vem ser, João Silveira, que depois foi casado com... ele teve dois casamentos, né? Com Maria Freitas e Angelina Cantelmo. Essa Angelina Cantelmo é que é os parentes mais chegados dele, né? E a minha avó, Julinda, é filha deles. Ah, que bom, né? Desse casal. Aí vocês estão trocando figurinhas. Então, nós temos assim um parentesco muito grande. E eu estava falando com o Juca antes, né? Que papai foi conhecido como José Pires, José Barroso, José Silveira. Ah, também foi Silveira. Porque pela família Silveira, ele era conhecido como Silveira, né? Eu vou mostrar só mais uma foto aqui da Beatriz, na sua debutância, né? Com 18 anos aí. Você falou que seu filho adora essa foto, né? Então eu vou mostrar em homenagem a ele aí. É, Ricardo Barroso. Ricardo, olha só sua mãe como... ainda é bonita, né? Mas a juventude ajuda. Meus 20 anos, né? A juventude. O Ricardo foi meu aluno e sempre foi muito inteligente. É. Foi brilhante aluno do Conex, Nossa Senhora das Graças. E o Juca está emocionado, hein? A Aline também foi sua aluna, né? Eu tenho esse casal de filhos, né? Ricardo e a Aline. E todos os dois estudaram aqui no Nossa Senhora das Graças. E brilhantes. O Juca era professor. Agora, Beatriz, como é que você vê essa transformação do bairro do Conego? Você que viu essas fazendas, essas plantações todas do seu pai, frutas, legumes, verduras. Você acompanhou esses carros de boi desfilando pela cidade, mostrando os produtos agrícolas. Inclusive, eu queria até falar com vocês que a Beatriz vai me prestar esse material dela. que eu vou dar uma trabalhada nele e fazer um história e memória. Porque não dá esse formato desse programa. A gente não consegue, assim, dar conta de mostrar todas as fotos e falar um pouco mais do seu pai. Então, a gente vai fazer um... Vamos escanear, fazer um história e memória para passar na Luau TV. Para vocês conhecerem um pouco mais e com detalhes, ver essas fotos, ver essas imagens com detalhes da história da sua família. E voltando à pergunta, como é que você vê essa transformação, né? Você que viveu esse sacônigo rural... É, a gente até custa para acompanhar, né? Porque é uma transformação muito grande, né? Outro dia teve aqui o Humberto, Humberto da Imperatriz, que estava falando sobre a Olaria. Então, eu vendo, né, ouvindo, me lembrava, me lembrei, né? De quando tinha a Olaria daqui, a Olaria por causa disso, né? Olaria do Cônego, né? Olaria do Cônego. A gente tinha cinema ali, passava filme. Então, a gente vinha, papai trazia, né? E a gente sentava nos tijolos, que eram feitos na própria Olaria. E aquela rua de barro, né? Atoleiro tremendo. E só poucas casas ali, né? Hoje em dia a gente vê tudo tão diferente, né? É. Mas você sente saudade, né? Quando você... É, era uma vida bem difícil também, né, Janaína? Porque naquela época a gente não tinha condução. Eu estudava no Cônego, na antiga fazenda, né? E a gente ia a pé e voltava a pé do bairro da Graça até lá, porque não tinha condução. Por isso que podia comer um torresminho, né? Botar um baconzinho no feijão, porque depois, hoje, com a vida sedentária, era... Não pode, mas naquela época... Janaína, eu queria salientar também, a gente sabe que o tempo é curto, né? Mas ali onde eu moro, o papai fez uma plantação de eucaliptos e pinheiros. Mas ele buscava conhecimento fora de Friburgo. Nós temos fotos aí que ele levava os lavradores do Cônego para as escolas rurais. Então ele ia para Viçosa, ele ia para Campo Grande e para esses lugares. E ele, o que ele aprendia, ele aplicava aqui. Então, quando ele plantava o eucalipto, ele plantava aquilo numa... Seguia uma linha. É como se ele pusesse uma linha e fosse plantando as mudas ali. Então você ficava aqui, você não via o último pé. E o pinheiro era a mesma coisa. E eu queria falar sobre os eucaliptos do Cascatinha, porque eram terras de papai, que ele herdou do Júlio Antônio Turler. Porque o Júlio Antônio Turler foi casado, teve filhos, né? A esposa teve filhos, que é Maria Marquis. E depois ele ficou viúvo e casa com a avó de Olinda. Certo. Aí você perguntou se a gente comprou? Não. Eles são herdeiros de Júlio Antônio Turler. Ah, tá certo. Papai era herdeiro na fazenda do Cônigo, na Cascatinha. Então aquela plantação que existe lá ainda, de eucaliptos, foram plantadas por papai. Pelo seu pai. Até Alencar, na época, era jovem, ajudava. E as primeiras árvores que saíram daquela plantação foi pré-construção da refinaria de petróleo no Rio. Nossa Senhora, Beatriz, é muita história aqui. Infelizmente, o nosso tempo esgotou. Te agradeço muito por ter vindo aqui ao nosso programa. E a gente vai dar continuidade à história aí do Sr. José Pires Barroso, que é incrível, com essas imagens maravilhosas, essas fotografias que você trouxe aqui. E ainda tem o busto, né, que tem no Cônigo, que... Tem o busto dele lá. Tem o busto dele lá. Fica em que ponto? Fica em frente à igreja católica. Em frente à igreja. Ah, tá certo. No Cônigo. Aí, pelo menos, as pessoas, quando passarem lá, vai saber... Vão ver a importância daquele busto, né? É isso mesmo. E da Via Expressa também, né, Avenida José Pires Barroso. E vamos trazer sempre à memória o Sr. José Barroso aqui. E a todos vocês que ficaram conosco, conhecendo um pouco dessa história rural do Cônigo, da velha Nova Friburgo. Obrigada pela sua companhia. E até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto